E aí galera, seu moderador, parei aqui pra ver as papagaiadas, né cara, já me deparei com isso aqui, cara. O ex-presidente miliciano genocida chegou ao ato na Avenida Paulista, na tarde deste domingo. Ao subir no trio, ele se posicionou ao lado da esposa Micheque e à frente de uma bandeira de Israel, cara. Assinando para o prugado que lotaram a... que lotaram, né, não sei não, né. Vixe, ainda colocaram a música daquele... Essa aqui é a música daquele cara lá, cara, como é um... aquele cara lá que é dele, né, cara. Daquele cara lá que espancou a namorada que parece que estava grávida, cara. A amante, né, cara, porque ele era casado, né. E depois se matou, cara, o merda, cara. Espancou a garota, foi parar na UTI, cara. Ele espancou a amante porque era casado, parece que a patroa estava grávida. Aí está aqui colocada a música do MC, do tal MC Rea. Pelo menos eu acho, né, que algum... Pelo menos eu estou achando que está parecendo o refrão lá, sei lá, o refrão não, a melodia, né. Aí a bandeira aqui de Israel, cara, que está sendo governada lá pelo... Pelo genocídio, o Benjamin Netariah, sei lá, aquele posto lá que vai acabar... Vai acabar sendo preso também, cara. Aquele pilantra lá, cara, que está praticando o genocídio na Palestina, cara. Ah, meu irmão, cara. Bandeira de Israel, cara. Música do MC Rea, você, cara. Pelo menos eu estou achando que é, né. A melodia parece que é daquela música, daquele tal MC Rea, você, cara. Ah, meu irmão, cara. Ah, meu irmão, cara. Imagem que nocauteia qualquer manifestação golpista em 36 segundos. Eleito, não eleito. Mas é isso aí, né. Depois eu volto novamente aí. Valeu e um abraço. Fui, cara.